E ae galerinha, quem tá falando aqui é o HT, mais uma live aí, quem não for inscrito se inscreva aí, ative o sininho pra tá recebendo as notificações. Merda, miserável. Merda, miserável. Que merda, nem eu ficar de olho na bomba, senhor. Esse cara tudo saindo, ó. Desconectou. Merda. Desconectou. Daqui a pouco você vai ficar só aí, ué. Que merda, abriu uma pasta aqui. E aí? 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 A bomba foi plantada. Já falaram. Já falaram. Já falaram. Perdeiro. Vamos lá. 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 Terrorists win Throw in a smoke grenade Throw in a smoke grenade Terrorists win 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 Muito fácil. Muito fácil. O que é isso? 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 Muito fácil Sim, esses caras não sabem jogar Por que é isso? Por isso que não deixa ficar na mesma posição toda vez Por isso que não deixa ficar na mesma posição cada vez o o o o o o vai Se o ciclo está ficando pegado de uma vez, olha o mesmo jeito. Quase que eu morro. O cara já sonriso, está entrando aqui do nosso lado. Não matei nenhum. Se eu não matei nenhum, vou passar para o terrorista. Se o ciclo está ficando pegado. Se o ciclo está ficando pegado. Olha as costas. Se o ciclo está ficando pegado. Se o ciclo está ficando pegado. Se o ciclo está ficando pegado. Arrumou a bomba. Se o ciclo está ficando pegado. Se o ciclo está pegado. Se o ciclo está ficando 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 pegado. Se a ciclo está ficando pegado. Vai zerar! O que é isso? Vamos lá. O FPS abaixou. O FPS abaixando aqui, tá ficando lento. O FPS tá em 30. O FPS abaixando. 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 O FPS abaixando aqui. Eu estou plantando a bomba. Hum, esses caras estão falando em mata-costas, viram as costas porque quer, mano. Enquanto me mata pelas costas, eu não digo nada. Engalfe de arma colorida. 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 Pelo meio. Pelo meio. Engalfe de arma colorida. Engalando a bomba. Que porcaria Parece que o último aqui fica pior E aí, mi jogador Tenho não Seninho quer isso, ó Sou novo aqui no jogo Encounter, terroristas, win Tchau O FPS está muito baixo 16, 14, 20 The bomb has been planted The bomb and defuse I'm gonna blind them Throw in frag Falou galera O FPS está muito baixo aqui Talvez mais tarde eu faça mais uma live Quem não for inscrito Se inscreva aí E ative o sininho Para receber as notificações Falou